Amigos, atendendo a pedidos, estarei disponibilizando um vídeo por semana sobre as curiosidades da Rota, para que todos possam baixar e repostar nas suas redes sociais e também no YouTube. É importante lembrar que estarei autorizando apenas a publicação dos vídeos com o link liberado no Vimeo. E esse link estará disponível aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima semana!